Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e como prometido vamos enfrentar o chefe aqui do Altar das Infestades. Pra enfrentar ele, na verdade, tem que ver o seguinte, antes de começar, tem que ver se tem, se a gente tá com capacidade de item o suficiente ali, carga de itens ali, logo abaixo de carga de equipamentos tem carga de itens na coluna do meio. Se tá com a quantidade certa, se tá com a quantidade adequada, é só entrar aqui e começar a batalha. E a gente encontra a mãe das arraias, aquelas que a gente foi atormentado durante essa região, né? E agora é a hora da vingança. Oi meu amor, o papai tá gravando. E essa é a minha filhotinha que apareceu aqui. Bom, o rei da Tempestade, a gente tem que sair correndo. Ignora os itens que tem por aqui por enquanto. Dá pra ignorar também esses monstros aqui. A gente vai se livrar deles, em breve. Dá pra vir por aqui, por esse canto. Eles não nos atingem. Sai correndo aqui pra ser o mais rápido possível. Ah não, eu tô no lugar errado. Que coisa. Eu vou acabar... Me dando mal aqui. Enfim, tem que chegar aqui, ó. Neste lugar. Pegar esta espada. Que é a soberana da Tempestade. Troca por ela. E aí, agora sim a luta começa. Olha o que acontece. Agora a gente consegue atacar esses bichos aqui, de uma maneira muito mais fácil. A gente consegue se livrar deles. Pra conseguir limpar o cenário aqui e poder enfrentar o rei da Tempestade, de fato. Aqui atrás é um bom lugar pra se esconder. Tem que ter cuidado pra não gastar demais essa espada aqui. Porque ela tem uma durabilidade bem baixa. Bom. Agora que a gente matou a maioria, a mãezinha delas vai aparecer, se eu não me engano. Tá lá, safada. Agora sim, matei a última, se eu não me engano. Agora vem o bichão doido. Olha lá o tamanho dela. Opa. Porra, errei de novo. Brincando comigo que eu errei todos os meus ataques. Bom, matei mais uma, né? Tá lá ela. Vai tentar me atacar. Oh, caramba. Não acredito que eu errei de novo o ataque. Ué, por que que eu tô errando os ataques? Bom, vou subir daqui. Vamos pro lugar mais alto. Pra tentar... enfrentar o inibido melhor. Ah, agora sim. Acertei o primeiro ataque no bicho. E errei os outros. Mas enfim, se esconde atrás da casa aqui. Espera passar a chuva boca. Tá embaixo do bicho, ataca. Tá embaixo do bicho, ataca. É uma luta fácil, na verdade. Não tem muito assim, sério. É só... Ficar escondido quando ela vier. E contra-atacar. Assim que ela passar. Olha só, metade da vida do inimigo já era. E a gente volta aqui. Toma! É bom quando tem um imbecil atirando coisa em ti, né? Pois é, né? Toma! Acho que mais um ataque a gente liquida a fatura. Isso já era também. O bom dessas arraias aqui é que elas ficam depois. E cada uma delas dá mil e pouco de experiência. Que é uma boa quantidade. Opa! Fui atingido, mas acabou a bucha agora. E é isso aí. Agora é só pegar os itens aqui. Grama de lua nova. Um item mais lá pra cima. Olha só, cara. Como é que eu vou chegar lá? Mas enfim, não é nenhum bicho de sete cabeças essa raia gigante aí. Eu não faço a mínima ideia de como subir lá. Talvez tenha sido o item que o bicho deixou quando morreu. É provável que tenha sido isso. Aliás, é uma pena. Não vai ficar lá, né? A artstone dela tá lá pra frente. Tá aqui a pedra. Pega a pedra nuvem pura. E a alma do demônio na simestade. E assim finalizamos mais uma área. Beleza, galera? Bom, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vídeo curto. Chefe final de área sempre rápido, né? Curtam, se inscrevam, deixem comentários, ativem notificações. E começaremos nossa próxima parte do detonado de Demon's Souls em breve. Tchaos!